E os cabrago deixavam os velhos no ar do chão Ele chamou o soldado, e o soldado chegou o cabo E o forró continuou, e foi forrado em cada rabo Vixe, como eu não sei, olha só com o meu topado Nunca mais eu vou perder o forró, usando a briga na água Vixe, como eu não sei, olha só com o meu topado Aquilo é vergonhado, a rosa, o lugar do rabo Eita, forrada com essa dos cachorro-pente Essa é o Luiz Gonzaga, minha gente Comigo Eu fui pensado no forró, na casa do servado Nunca vi forró tão bom, nessa noite eu quase me apago E no mundão de mulher, são os velhos como o diabo E o forró tava gostoso, e foi forrado em cada rabo Vixe, como eu não sei, olha só com o meu topado